Não sabia, não. Já finaliza esse cara, viado. Não deixa ele levantar, mano. Finaliza, time. Ah, cadê minha kill, viado? Você vai tomar muito peito. Ah, seu espadachim maldito, mano. Que raiva desses catanianos, velho. Na moral. Cadê minha kill? Ah, tá. Ele vai ficar bolado já. Pô, meu time não finaliza, velho. O cara tá levantando ali na poça. Tem que tomar uma atitude, pessoal. Eita. Não, o gatuno. Vai tomar um teco, ó. Ei, gatuno. Olha que bonito. Se acha, se acha o gatuno, olha lá. Bebendo uma xícara de chá. Tá na live essa lenda, é? Ou tá só fazendo graça mesmo, tirando onda? E aí, Pedrinho? Estiver me ouvindo, dá uma deitada, guerreiro. Ele tá na live, certeza. Isso daqui é graça excessiva. Acho que ele não tá na live, não, rapaziada. Ele é só um humorista, né? Ele é só um humorista fazendo graça ali, velho, no jogo. Tá certo, mano. Faz parte. Pegou uma desert, capa, colete e gelo. Ave Maria. Ai, nem bonito não, menina gracinha. O menino de vovó vai deixar a vovó. Ai, que roupa estranha, mano. Todo respeito, jogador. Essa barba verde aí, esquisito. Já passou ninguém pra direita, hein, Timão? Deixa eu tentar pegar uma lenda distraída aqui, ó. Vai ser só um tapa. Passou um lá na esquerda. É, a galera tá avançando por lá, hein, tropinha. Atenciona. Ô, Freita. Eu tô na live, sim, caralho. Aí, ó, o Pedrinho. Ô, Pedrinho, seu canalha. Pera, eu não peguei Thompson, mano. Não, espera mais. Espera mais que tá pouco, meu anjo. Aí, Pedrinho, você tá querendo gravar aí, irmão? Olha o que acontece aí, ó. Tá crachando, velho. Ai, meu Deus. Tão travando a conta do Pedrinho. Merda, velho. Caralho, tão travando o Pedrinho, rapaziada. Que dó, velho. Todo mundo que eu telo... Trava os inimigos aí, tropinha. Trava os inimigos, velho. Trava meu time, não. Pô, tô com Freitas. Eu caí com Freitas no Free Fire. Olha a live do Freitas. Eu caí com Freitas. Eu caí com Freitas no Free Fire. Eu caí com Freitas no Free Fire. Eu caí com Freitas e tá travando. E aí, boa noite. Falaram com meus amiguinhos e feitos. Eu acho que você tá falando Freitas errado, Pedro. Tá caralho, tá 999, nós. Desgraça. Não é nada. Ah, mano, como é que eu não passo aqui? Pô! Como é que o meu boneco não passa ali, mano? Cara, o gelo tem 10 quilômetros de largura. De distância do muro, velho. Que isso? Tô jogando nada, rapaziada. Tô nervoso, velho. Valeu. É hora de mostrar o meu talento, o meu potencial. Eu só tô morrendo, mano. Fui ruxar no cara, velho. Fiquei travado e tomei um pipoco de Alpi. Calma, calma. Concentra, velho. Só tem arma pod aqui nessa loja também, ó. Não tem uma Mac 10, uma UMP. Vou jogar de Thompson. MP 40, né? É, MP 40 é uma boa, hein? Tropia. Concentra. Vamos jogar, tá? Ruxadão, daquele jeito. Freitiones, modo Freitiones ativado. Tenho medo não, velho. Tenho medo de jogar ranqueada, CS. Eu vou pra cima, mano. Só que quando as coisas começam a acontecer dessa forma, eu já fico bolado. Claramente o meu boneco passava naquele gelo, tá entendendo? Hum, se fosse uma Thompson aqui, eu tinha derrubado os dois, velho. Cês sabem, né? MP 40 não pega dessa distância, não. Não hoje em dia. Antigamente pegava. Sem pressa. Com pressa. Tô indo já. Ai, desanimei. Paiado, tá trancado lá, mano? Eu não tô conseguindo jogar, chat. Eu tô sendo... Como é que é a palavra? Eu tô sendo neutralizado, irmão. 100% neutralizado. Freitiones não tá conseguindo criar jogo nessa partida, nesse CS. Se eu já fui MVP com 5 mil de dano, se eu já ganhei 14 partidas seguidas, eu não me lembro, velho. Eu só sei que eu não tô conseguindo jogar. Ô, quadrado, 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 quadrado. Se você ganhar esse jogo, mano, eu prometo na próxima, já era, velho. Já era, já era. Cara, esse Snoopzinho tá muito chato com essa extrema, mano. 300 de HP o moleque fica quando ele rusha. Ai, Deus. Ai, Deus. Me ajuda. Me dá um pico de sagacidade. Um pico de... Esse mapa aqui, eu acho que é bom pra jogar de Thompson, né? Porque ele é meio aberto. Se eu tivesse de Thompson no mapa passado ali, eu tinha arregaçado aquele cara, velho. Escolhas erradas, decisões precipitadas. Bora, chat. Bora recuperar, hein? Já virei jogos mais difíceis, mano. Calma, deixa o dragão voltar. Salp tá quebrando minhas pernas toda hora, velho. Toda hora é um 150 diferente. Time, por favor, faz alguma coisa, rapaziada. Derrubei dois bonecos, pô. Levantaram minha kill. Irmão, faz um gel e salva, viado. Para de querer derrubar todo mundo. Ah, não, velho. Olha lá, tomou bandeirão. Cara, ainda bem que eu não sou você. Olha lá, vai tomar outro. Vai tomar outro. Merda, perdi 14 bonecos seguidos, velho. Saideira, saideira. Eu tô muito frustrado, mano. Preciso ganhar um jogo. CS tá maneiro, velho. Essa partida aqui foi triste, joguei mal. A culpa é minha, eu admito, eu admito, chat. O erro foi meu, entendeu? Só que a minha preocupação é o fato de, se eu tiver uma má fase, um má desempenho numa partida, a gente perde, velho. As outras todas que eu joguei, fui MVP, carreguei o time, a gente ganhou. Mas quando eu não vou bem, a gente perde, velho. E isso tá errado, mano. O time tem que jogar em prol do time. Eu não tenho que tá carregando os outros. É, velho. Caramba, velho. Para de dar peito aí, doente. Morri. Pelo amor de Deus, viado. O cara... É, o cara joga de M500 como se fosse uma G18. Maluco, eu tô chorando muito, né? Vai, pô, cara. Parei. Ai, vamos, vamos. Amigo, pam, 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 pam. Pam, pam. Pegou uma Mag-7, caralho. No primeiro round que é mais fácil. Pegou uma Mag-7, irmão. Tá ligado? Se você não é M5 inteiro, não venha des-M5 tar os M5 tadores, velho. A tropinha que sobe sabe jogar com o bagulho, parceiro. Voltei, chat. Voltei, voltei, família. Putz, meu microfone não tava mutado. Que merda, hein? Caraca, que maluco feio, viado. Que isso? Olha a skin desse cara. Calvo. Narizinho de palhaço. Nossa senhora. Não passa nem Wi-Fi, olha. Se ele der um peido aí, ele morre. Olha o que que esse cara fez, mano. Meu amigo, o pobre do NT tá jogando sozinho, viado. Enquanto o cara tá aqui, ó. É, o cara não tá fazendo absolutamente nada. Jogou, tá? O NT jogou, tá? Porque se dependesse do nosso amigo quadradinho aqui, ó. Quase que ele morre pro gás, velho. Quase que ele morre sozinho. Pra natureza. Eu não entendi esse maluco, não, cara. Tá bom, tá bom. Vambora. Let's go, come on. E aí, THzinho? Um salve, irmão. Como é que você tá, velho? Chat, deixa o like, hein. Bora bater 15k, família. 15 mil likes aí. Faz a boa. Gelinho? Ah, vou meter o pé daqui, velho. Certo, tá fazendo graça, velho. Que carotário, mano. Aí, Zangato, cadê teu pai e tua mãe? Aquela sem vergonha. Pô, você tá de sacanagem, irmão. Vai ficar trolando, porra. Caralho, eu te amo, cara. Ah, tu amo o quê, parceiro? Como é que tu faz uma parada dessa? Tá fazendo graça? Coloca a melancia no pescoço, caralho. Ah, não, viado. Dei um porre nele, chat. Ô, Freita, me adiciona, por favor, cara. Me adiciona, por favor, por favor. Valeu. Muito fã. Pô, toda vez que o Zangado entra na partida, ele trola, mano. Fica atacando o gelo, fica... Caralho, viado. Fala comigo que ele não deixa, hein. Ah, você vacila muito, viado. Tu tela pra ficar trolando a partida, mano. Não, cara. Eu não tenho pra ficar trolando aqui, não. Eu quero... Mas por que tu faz essas paradas? Me explica. É, pra chamar essa pergunta, você liga o áudio. Não, viado. Mas você atrapalha, mano. Você fica atacando o gelo pra trancar. Você fica evitando de salvar, porra. Ô, não quer jogar, não entra, viado. Ah, é quadrado. Tu não se mete, não, hein. Xinga ele, Zangado. Se tu xingar ele, eu te adiciono. Sou firme, safado. Tomei uma gostosa, moleque. Aquela cadela lá... Não, calma aí, calma aí, viado. Calma aí, viado. Não era assim, não, velho. Era pra chamar ele de boot. É, boteco, boteco da gareta. Boa, boa. É esse tipo de xingamento, entendeu, velho? O que você mandou é muito pesado. Bora ruxar nesse cara aqui, cheguei. Bora, bora, bora. Pegassei ele. Tem outro vindo, tem outro vindo, velho. Ele não passa, ele passa. Óbvio que ele passa. É óbvio que ele passa, né? Se fosse eu, eu não passava. Meu Deus do céu, velho. Tudo dando errado na minha vida, irmão. Se fosse eu ali, eu não passava naquele vãozinho, mano. Certeza, eu fiquei até despreocupado. Aí, salva aí, salva aí. Aí, Zangado, salva aí. Caralho, tu morreu, velho. Não, viado. Não querei. É, nós estamos sendo carregados pelo NT, mano. Que isso, meu parceiro. Caralho, vamos ganhar aí, senão o time vai ficar puto com nós, mano. Por quê? Ah, para de ter lá, velho. Vai estudar. Tu não estuda, não, mano? Qual é o seu horário de estudo? Que eu vou começar a fazer live. Tu estuda à tarde? De manhã, de manhã. Vou fazer live 8 horas da manhã, velho. Não, mas eu saio cedo. Muito professor, tudo vagabundo. Ô, mano. Vai ficar putelando, é? É claro. Não tá louco? É claro que não. Eu perdi. Vamos atirar aqui, cara. Ah, para, velho. Vamos divulgar tiktok o quê? Esse cara tá viajando na maionese. Pega! Ai! Vou morrer, pera! Eu tô trancado! Não tem um. Eu ganhei um aqui. Eu ganhei um aqui, deu bem. Mano, tô trancado, velho. Gelo verde. O cara tá trancado no gelo verde, velho. Tô indo, tô indo. É em cima. É em cima, é em cima. Comigo, tô comigo. Tô comigo. Tô trancado, zangado. Não, dá um tiro, dá um tiro, Fred. Relaxa, irmão. Pula a janela, pula a janela. Clique em mim, clique em mim. Boa, Fred. Tá ligado, né? Jogou muito, cara. Ah, cê sabe, irmão. Vambora. Ufa! Tá vendo? Tá vendo, zangado? Quando você entra na partida e joga em prol do Buia, as coisas ficam muito melhores, mano. Carregando, né? E aí, aí, aê, doitenta de dano. Bora, bora! Bora jogar, meu pai. Eita! Negativo. É, desse cara aqui, ele não tá jogando, não, velho. Não é possível, velho. Ah, moleque, regacilha. Agora, bora, 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 disputiu. Boa. Boa, quadrado! Amassou, hein, parceiro? Matou um, ufa. Caramba, que tô jogando muito. Puxou a mira? Claro, né, Reginaldo? Ô, Fred, você pode me adicionar? Irmão, eu não adiciono telador, zangado. Não, viado, mas eu paro de telar. Não, é o que todos falam, viado. Foi por isso que eu parei de adicionar todo mundo, irmão. Vocês são um caos. Não, mas eu tiro todo mundo da lista, eu juro. Viado, se eu adicionar você, eu vou ter que adicionar todo mundo, mano. Eu vou ter que adicionar o Turok, o Califa, o Nel, vou ter que adicionar o Nike. Não, cara, por favor. Por favor, cara. É porque você tá fazendo voz de choro, velho, você tá apelando. Ah, que isso, já derrubei aqui, derrubei aqui. Ô, tem alguém travando aí, ó. Aí, tão travando o quadrado aí, ó. Olha que sacanagem que tão fazendo com o quadrado, ó. Tão travando. Não dá pra jogar. Tão travando a conta do... Isso daí não é por causa da minha live, não, irmão. Fica tranquilo. Ô, Fletch, não posso adicionar não, cara, por favor. Zangado, zangado, não tem como, zangado. Eu não vou ser desleal com os outros teladou, viado. Ah, cara. Olha, tem alguém travando, Fletch. Isso aí, agora. Irmão, se você ganhar essa partida, eu te adiciono, velho. Se você matar o último, se você matar o último. Dá vida aqui. Poxa, tá me travando, velho. Ah, mano. Pode me travar, viado. Ai, eu preciso agora. Quando eu digo eu ganho aí, cara. É, relaxa, vai dar bom, viado. Pô, e agora? Como que eu vou ter teu agora adicionado? Ah, que isso, cara. Ah, não, viado. Ah, não tem nem como, coitado, de jogar, mano. Venha sair pra gente. Só o 80 de zan, vai. Ah, o jogo dele tá travando muito, viado. Ah, meu, como que tá também? Meu, tá pedra aqui. Ah, não vai perder, minha. Para de travar os moleque aí, ô, seu hack ferrado. Ah, não, viado. Foi que menciona como até se o cara. Vambora, zangado. Bora, bora. Se tu me ajudar aqui por cima do telhado, eu te adiciono, mano. Já é. Bora lá. Tu tem que dar um pezinho lá quando chegar naquela casa verde ali. Tu dá um pezinho pra eu pular pra outra. Não, já é, bora. Já parou, parou, Freddy. Já vai, já vai. Toma. Bora, bora. Estou subindo. Bora, bora, bora. Aí, ó. Estou indo, estou indo. Ah, não, céu. E agora? Tira a gente aí, tudo bem, mentira. Ai, ai, vou morrer. Morri. Me ajuda, me ajuda, Freddy. Por favor. Ah, eu vou trolar. Valeu. Boa, fintiola. Salva, salva. Caralho, o time fica brincando de pular, viado. 3x3. É, mano. Por que tu vai tentar te dar dano aí e morri em 3. Ah, já era, viado. Ah, não. Viado, perdi a mão, viado. Eu perdi. Por favor, cara. Eu me adiciono, cara. Tira, cara. Confio, confio. Impossível, filho. Ai, metrô, barba. Bumka. O! 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 Ganhou uma boa preta Caraca, o bicho joga muito Caraca, o bicho joga muito, cara Quebra e manda que o meu nome é Miranda Não vou adicionar, mano Deixa eu adicionar esse moleque Eu vou parar de telar, cara Caralho, mano, fala pra vocês, rapaziada Esse estelador inferniza a minha vida, velho Os caras ficam trolando minhas partidas é um saco de jogar Mas tem que entender que é criança, né, mano Querendo ou não, a maioria da molecada é que tela Que atrapalha, não tem muita noção do que tá fazendo Na verdade tem, né, porque eu aviso, eu peço pra parar Mas não para Porque a molecada é criança, né, velho Então, tipo, querendo ou não, puta vacila a minha parte Mas, pô, pelo amor de Deus, viado Não me tela, não Não tela, não tela, irmão É muito chato, pô Vocês atrapalham a live, o entretenimento, aqui o conteúdo Eu falo isso já tem quase um ano, já Igual o que ele fez ali, tipo, caiu comigo no CS E aí eu morri, ele ficou salvando, parando Salvando, parando, pra chamar atenção Isso é chato, velho, não é divertido, não é legal Você tá tentando atrair minha atenção pra você E aí eu vou fazer ali, tipo, caiu comigo no CS